Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante. No vídeo de agora a gente vai falar sobre as renovações de contrato de Bruno Henrique e Everton Ribeiro e qual é a intenção da diretoria em relação a Davi Luiz, que teve uma cláusula automática aí recentemente por ter batido meta e ter renovado o contrato até dezembro de 2024. Mas será que a diretoria quer manter o jogador até o fim de 2024 mesmo? Nós vamos falar sobre isso. No vídeo de agora tem também problemas nas finanças por conta da eliminação do Flamengo na Libertadores. Eu digo problemas porque o Flamengo tinha um planejamento e esse planejamento não foi alcançado. E agora, até que ponto isso afeta as finanças do Flamengo? Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes galera, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação porque assim toda vez que eu publicar um vídeo aqui você será avisado e consequentemente ficará muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado, o Pix está aí na descrição. Vamos para as informações galera. Antes de mais nada, a gente tem que relembrar isso. Não tem jeito, o Flamengo foi eliminado recentemente na Libertadores, nas oitavas de final da Libertadores. Uma campanha pífia, por sinal. Campanha essa que o Flamengo em quatro jogos fora de casa não venceu nenhum jogo. Duas derrotas e dois empates contra adversários extremamente fracos. A verdade seja dita. E essa eliminação vai afetar diretamente nas finanças do Flamengo. Por quê? Eu conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo que me explicou o seguinte. Vene, pelo planejamento do nosso orçamento, a gente esperava chegar aí às semifinais da Libertadores. Ou seja, tinha uma receita estipulada a receber por conta de premiações, passar de fase na competição. E esse valor não chegará aos cofres do Flamengo, obviamente. Porque o Flamengo caiu duas fases antes do previsto. Além disso, tem a perda na parte de marketing. Por quê? Número de jogos no Maracanã, por exemplo, o Flamengo todo jogo no Maracanã enche. Ou seja, tem renda. Tem também em relação a sócio-torcedor. Obviamente, o Flamengo passando de fase, o número de sócio-torcedor poderia aumentar. Vários outros fatores são afetados por conta dessa eliminação. E aí vocês vão parar e pensar. Beleza, o Flamengo não vai ter a receita que estava esperando ter na participação da Libertadores. E agora? Eventualmente, tem a necessidade de vender um jogador ou não. Tem também perda de valor de camisa, de uniforme. Um patrocinador que o Flamengo estava negociando por X valor, agora cai um pouco. Por que não tem jeito? A gente está falando da principal competição do futebol sul-americano, que é a Libertadores. O Flamengo, com o investimento que tem, de fato, deveria ter ido mais longe. Não foi. Agora é juntar os cacos e correr atrás das premiações que estão em jogo na Copa do Brasil, que é uma competição que paga muito bem, por sinal, e também o Campeonato Brasileiro. Lembrando, Copa do Brasil, o Flamengo esperava chegar, pelo menos, na semifinal. Chegou. Campeonato Brasileiro, a meta orçamentária é chegar, pelo menos, na segunda colocação. E, assim, eu digo, pelo menos, o Flamengo tem a obrigação de correr atrás do título do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo o Botafogo à frente, com 13 pontos à frente. Mas, na minha opinião, é a obrigação do Flamengo em buscar esse título. Não pode jogar a toalha. Estamos falando de um elenco que tem 30 milhões de investimento mensal na folha salarial. É muita grana para, simplesmente, apenas brigar pela Copa do Brasil. Não dá. Tem que correr atrás, sim, do Campeonato Brasileiro. E é algo que o presidente Rodolfo Landim disse em reunião, na última sexta-feira, com o Marcos Braz e o Bruno Spindle. Ele quer que o Flamengo brigue pelo Campeonato Brasileiro. Não pode se dar por vencido na competição. Beleza? Agora, a gente vai falar do assunto principal desse vídeo aqui. Qual é o assunto principal? As renovações de contrato de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Dois jogadores que jogam com frequência, que são escalados como titulares na grande parte das escalações do São Paulo. E dois jogadores que são tratados como ídolo pela torcida do Flamengo e que têm contrato apenas até dezembro desse ano. O que isso quer dizer? Que os dois podem assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça em dezembro. O Flamengo não ganharia nada. Mas o que pensa a diretoria do Flamengo sobre a renovação de Bruno Henrique e Everton Ribeiro? E por falar em Everton Ribeiro, lembrei de uma situação aqui. Vocês andam me chamando de vener calvo grande. Calma. Eu estou correndo atrás disso. E esse vídeo tem o apoio da Manual. Antes de falar da Manual, precisamos falar do seguinte. A calvície atinge cerca de 50% dos homens e pode afetar várias áreas de suas vidas. Sobretudo a autoestima. Em média, 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos. 50% aos 50 e quase 80% aos 70 anos. Aos 20 anos, a chance de queda de cabelo é de 20% e ela vai aumentando 10% a cada década. 60% dos homens vivenciam uma queda capilar expressiva por volta dos 35 anos. E 50% do seu cabelo terá afinado até que você perceba. E a Manual, pois é aí que entra a Manual, oferece tratamentos cientificamente comprovados e prescritos por uma equipe médica que podem ser adquiridos sem que o cliente tenha que se deslocar ou muitas vezes se sentir incomodado em uma sala de espera médica, por exemplo. E eu garanto para vocês, galera, a Manual é referência no tratamento para calvície. E tem mais, hein? O tratamento é personalizado. Lembrando que a gente teve o Dia dos Pais nesse mês. Vocês podem usar a Manual para presentear o pai ou o avô, por exemplo. Aproveite. Eu vou deixar aqui alguns resultados, algumas imagens para vocês verem o antes e o depois. Olha, olha, repara isso. Vê se não vale a pena. Pois é, vocês precisam conhecer a Manual. E tem mais, galera. Tem mais ainda boa para vocês. Cupão VENER40. Está vendo aí que está passando na imagem? VENER40. Corre 40% de desconto porque tem tempo limitado esse cupom. Então aproveite bastante. Eu vou deixar o link aí na descrição também para vocês acessarem o site da Manual. Então aproveitem porque, de fato, a Manual é super confiável. Eu mesmo aqui já tenho meus produtos. Está vendo? É algo personalizado. Isso precisa ser ressaltado. Tem um shampoo. Tem vários produtos aqui. Então, assim, vale a pena conhecer a Manual. Eu super aconselho a vocês aí. E vocês vão parar de me chamar de VENER calmo grande em breve. Valeu, galera. Aproveite bastante aí. Sobre as renovações, galera, é o seguinte. Conversei com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre as renovações de contrato de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Vamos lá. A pessoa me respondeu o seguinte. Estamos em conversa agora. Acredito que sim, que role as renovações. Saberemos semana que vem. Ou seja, semana que vem a gente pode ter uma novidade aí. Bruno Henrique com certeza precisa renovar. Everton Ribeiro depende das condições que ele pedir. Então, assim, vai ter uma conversa. Flamengo quer renovar com esses dois jogadores, obviamente. Mas aí tudo é uma conversa, uma negociação. Um pede algo aqui, o outro pede algo lá. E eles vão chegar a um acordo. Porque, de fato, esses dois jogadores são extremamente importantes. Sobretudo, o Bruno Henrique voltou muito bem. Nem parece que se lesionou recentemente e ficou dez meses fora. Então, de fato, a diretoria vai fazer um golaço se conseguir renovar com o Bruno Henrique. E também conseguir renovar com o Everton Ribeiro em boas condições. Eu sou a favor da renovação do Everton Ribeiro. Desde que ele receba bem menos do que ele recebe atualmente. Inclusive, ele não consegue entregar mais aquilo que ele entregava antes. Já o Bruno Henrique não. E é bom a diretoria abrir o olho. Eu soube que tem clubes árabes aí sondando o Bruno Henrique. E, de fato, o Bruno Henrique tem um perfil para ir para a Arábia. Porque não é um jogador velho, digamos assim, entre aspas. Tem uma idade ali de 31 anos, cerca de 31 anos. Destaque do futebol sul-americano. Ainda vai render bastante. E não seria uma transferência cara. Porque o jogador pode sair de graça em dezembro. Então, o Flamengo precisa abrir o olho, sim. Senão, vai perder esse jogador de graça. Já em relação a Davi Luiz. Embora o Davi Luiz tenha batido meta aí. Para ter a renovação de contrato até dezembro de 2024. A diretoria do Flamengo quer conversar com o jogador em dezembro desse ano. Para ver se rola um acordo ali. E, quem sabe, o jogador deixar o clube no fim dessa temporada. Porque, de fato, é um custo muito alto. E a diretoria está entendendo que ele não consegue mais entregar aquilo que se entregava. Sobretudo na parte física. A verdade é essa. De fato, o Davi Luiz está andando a desejar um pouco. Vamos ver. Vamos ver. Uma pessoa acabou de me dizer aqui. Elenco para 2023 é o que está aí, Vener. Difícil sair e chegar. Elenco é muito bom. Três goleiros bons. Defesa tem o Wesley, Matheusinho, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton. E olha o meio defensivo. Thiago Maia, Pulgar e Allan. Ofensivo, Gerson, Arrascaeta, Vertão Ribeiro, Vitor Hugo. Ataque. Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha. Luiz Araújo. Falta ter treinador que saiba usar e administrar esse grupo. Pois é. Fica aí a informação para vocês. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui.